Igo Igo Zé Felipe Safadão Coloca o capacete que lá vem empedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Igual 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 zé Felipe Safadão Vai 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 pra tocar no paredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Eu vou falar só uma vez, escuto o que eu digo Sacadão, Zé Felipe Igor, 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 Igor Swinga